O meu amor Não me deixes padecer Fiei de ter o teu desprezo Mas antes quero morrer O meu bem Senhor Sinceramente te digo Desde que eu te conheci E teu olhar trouxe comigo O meu desejo Pra você vou declarar Que um dia em minha vida Os teus lábios eu beijar Eu quero me aquecer Vem segura em teus braços Mas se eu não merecer Vou sofrer grandes fracassos Amor, tenhas compaixão de mim Será que tu não tens pena De me ver sofrendo assim? Oh meu querido Por que me faz sofrer assim? Eu quero o teu amor Mas tu não gosta de mim Faz muito tempo Que vive em meu pensamento Só me fazendo sofrer Esta paixão Esta paixão eu não aguento Mas algum dia O meu coração me diz Se eu for o teu amor Se eu for o teu amor Daí então serei feliz O teu olhar De amor apaixonado O meu grande sentimento É vivermos separados Eu quero o teu amor Que vive em mim Os meus van Mas se eu fallo Se eu for o teu amor Mas se eu for o teu amor É vivermos Obrigado.